MÚSICA Lucas capítulo de número 19 Versículos de números 1 ao 3 E aí depois a gente lê o versículo de número 9 1 a 3 diz assim E tendo Jesus entrado em Jericó ia passando E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu E era esse um chefe dos publicanos E era rico E procurava ver quem era Jesus E não podia por causa da multidão Pois era de pequena estatura Versículo 9 E disse-lhe Jesus Hoje veio salvação a esta casa Porque também este é filho de Abraão Quantos podem dizer amém? Amém! Coloca assim a mão no peito e diga comigo Senhor Me faz entender Amém! A tua palavra Amém! E desfrutar Do plano da salvação Amém! Queridos irmãos Esse texto É um texto bastante conhecido Dos evangelhos Na verdade do evangelho Lucas É o único evangelista Que narra O encontro de Jesus com Zaqueu Quando falei aqui Uma das terças atrás Sobre o milagre da cura Do cego de Jericó Mencionei para os irmãos Que ao que tudo indica Jesus só esteve em Jericó Uma vez E Jericó era uma cidade Uma cidade Vamos chamar de uma cidade nova Havia a cidade velha E a cidade nova De Jericó A distância de uma para a outra Era de aproximadamente Dois a três quilômetros E ao que se observa Saindo da velha Jericó Jesus curou dois cegos E chegando na nova Jericó Ele cura Bartimeu E dentro de Jericó Jesus tem um encontro Com Zaqueu E este é um dos exemplos Bíblicos mais belos Da revelação do amor de Deus Para com o pecador Bem como da necessidade Da sede Do pecador Pela salvação Pela salvação De Deus Zaqueu ao que se percebe É um homem Conhecido na cidade de Jericó Talvez não influente Por razões que nós veremos daqui a pouco Mas é um homem Com uma ansiedade Zaqueu Zaqueu queria conhecer A Jesus O seu nome Do hebraico Zakai Significa puro Revela que na alma De Zaqueu Havia uma aspiração Uma ansia Uma ansiedade Pela presença de Deus Na pessoa de Cristo E Jesus estava em pleno auge Do seu ministério Onde Jesus passava Atraia uma multidão Uns O seguiam Por causa dos seus milagres Outros O seguiam Pela curiosidade De conhecê-lo Alguns outros Acompanhavam a Jesus Porque criam Que ele era O Messias Zaqueu Tinha a curiosidade De saber Quem era A expressão diz isso Ele queria saber Quem era Parece-nos que Zaqueu Queria apenas conhecer O rosto De Jesus Para diferi-lo De outras pessoas No meio Da multidão Mas nós vamos Observar Que haviam Alguns obstáculos Para que Zaqueu Chegasse Perto do mestre Perto do salvador E eu quero partilhar com os irmãos nesta noite, quatro obstáculos na vida de Zaqueu, e algumas verdades sobre o coração do Salvador em relação ao pecador. Para isso devo destacar que o primeiro obstáculo na vida de Zaqueu era o seu trabalho, a sua função profissional. Pastor, desde quando o meu trabalho pode ser um obstáculo entre eu e Jesus? O versículo de número 3, versículo de número 2 diz que Zaqueu era chefe dos publicanos. Se a gente observar a Bíblia Sagrada em seu contexto neotestamentário, vamos perceber que os publicanos eram provavelmente a classe mais odiada de Israel nos dias de Jesus. Por quê? Porque eles eram judeus a serviço de Roma para cobrar impostos dos seus patrícios. A história vai revelar para nós, uma análise do contexto histórico vai revelar para nós, que os judeus que se entregaram a Roma para o serviço de publicano, eram considerados traidores da pátria. Visto que Roma tomara a Palestina ao fio da espada, havia uma mágoa no coração dos judeus com a presença romana, tanto que haviam guerras civis em todo o tempo nas cidades da Palestina buscando libertação e movimentos surgiam todo o tempo para quebrar o jugo de Roma. Roma, os publicanos enfraqueciam o movimento econômico e financeiro da nação, Roma havia dado liberdade aos publicanos para que eles chegassem no comércio de alguém e estabelecessem o valor que eles entendessem às mercadorias das pessoas e tributassem sobre os valores que eles estabeleceram. Vou explicar, Zaqueu chega no estabelecimento de seu João e lá está um livro à venda por um denário, Zaqueu pega o livro e diz assim, não isso aqui não vale um denário, isso aqui vale cinco denários e tributava o indivíduo sobre os cinco denários que ele avaliara o bem que estava à disposição na loja de seu João. Ademais disto, a história vem revelar que quando os comerciantes não podiam pagar o imposto, os publicanos que ganhavam muito com essa extorsão emprestavam o dinheiro a juro altíssimo aos comerciantes para que eles pagassem o imposto e quando eles não conseguiam mais pagar o dinheiro emprestado os publicanos tomavam as mercadorias, tomavam o comércio, de modo que os publicanos eram odiados em toda a terra de Israel os rabinos já haviam declarado que os publicanos deveriam ser tratados como mortos para os deveres e os direitos religiosos eles não tinham direito de entrar numa sinagoga, os publicanos não podiam ser vistos orando na rua as pessoas não deveriam se comunicar com eles, ou seja, eles eram tratados como virtualmente mortos e isto era um obstáculo na vida de Zaqueu, porque quando você chega nesse nível de rejeição e de marginalização social não lhe resta espaço para conviver harmoniosamente por isso que o texto faz questão de mencionar quem era Zaqueu e o que Zaqueu fazia para piorar a situação desse senhor ou desse moço, a Bíblia declara que ele não era apenas um publicano ele era o maioral, ele era o chefe entre os publicanos, ou seja, Zaqueu não tinha espaço vida social naquele contexto visto que ele era rejeitado em absoluto pelos seus patrícios e aquilo era um obstáculo para a sua vida quantas vezes pessoas são bloqueadas do convívio social pelo que fazem, pela sua história, pelo seu histórico e isso termina dificultando o seu acesso à porta da salvação eu lembro-me que alguns anos atrás eu fui evangelizar uma moça numa cidade onde o meu pai era pastor eu devia ter na época 17, 18 anos de idade ela vivia na prostituição e era conhecida na cidade, era uma moça muito bonita e era uma cidade pequena e ela terminou se tornando conhecida por destituir alguns casamentos e eu lembro que na própria igreja que o meu pai pastoreava havia algumas irmãs que não gostavam daquela moça e gente orando para Deus mandar aquela moça embora da cidade ou matá-la porque o casamento estava prejudicado por causa dela eu era líder de jovens na igreja e convoquei os 65 jovens da nossa igreja para fazer um jejum um jejum por aquela jovem e eu disse a eles no dia do jejum eu vou evangelizá-la e naquele dia eu fui às 3 da tarde para estar com ela foi a maior pregação da minha vida eu preguei para ela das 3 da tarde às 8 da noite quando eu terminei de pregar aquela moça olhou para mim e disse assim Josué você não me entendeu eu não quero o seu Jesus eu disse para ela não tem problema o meu Jesus quer você e ela disse assim mas eu não vou me entregar a ele e eu disse para ela também não tem problema se você não vier na rede você vem no anzol mas você vem e eu me despedi e fui embora isso era um sábado no domingo pela manhã quando eu cheguei na escola bíblica dominical eu passei por uma moça na porta da igreja ela estava com uma saia que cobria o tornozelo não era moda era de alguém maior do que ela ela estava vestida com uma camisa masculina de manga comprida botuada no punho o cabelo solto eu não reconheci entrei direto quando eu passei ela me puxou no braço e disse não lembra mais de mim quando eu olhei para ela e reconheci a moça que ontem não queria Jesus eu perguntei para ela o que aconteceu com você que transformação foi essa aí ela me contou que na noite anterior ela estava na boate e chegou um pistoleiro para matá-la e ela fugiu de ser morta só que duas horas da manhã você vai bater onde? ela foi bater na porta do pai dela que era presbítero da nossa igreja mas ela era inimiga do próprio pai e ela chegou batendo na porta e gritando abre pai que eu aceito a Jesus abre que eu aceito a Jesus abre que eu aceito a Jesus quando o pai dela abriu a porta da casa ela estava de joelhos na varanda da casa e ele aproveitou e orou por ela e ela aceitou a Jesus como salvador para a glória de Deus pai no dia do batismo das águas daquela moça ela me disse na hora do batismo que ela não entraria nas águas batismais e eu disse para ela entra que eu entro com você e ela entrou comigo grudada no meu braço e quando ela desceu as águas batismais e foi levantada ela levantou batizada no Espírito Santo falando em línguas estranhas para a glória de Deus pai eu tinha 17 anos hoje eu tenho 42 faz a conta de quantos anos já se passaram que eu não consigo contar agora e ela permanece crente, firme e fiel na presença de Deus porque Jesus não faz acepção de pessoas primeiro obstáculo da vida de Zaqueu era o seu trabalho o segundo obstáculo da vida de Zaqueu por incrível que pareça era o seu dinheiro olha o texto versículo 2 diz e era este um chefe dos publicanos e era rico agora qual é o problema de ser rico para Lucas se dá o trabalho de fazer menção aqui o problema da salvação no tocante as riquezas não é que Deus tem dificuldade de salvar um rico é que o rico precisa reconhecer que a sua salvação não está naquilo que ele possui mas naquele que é dono de todas as coisas agora me parece eu consigo ter a impressão e é apenas uma impressão minha que Lucas ao fazer esse relato está lembrando de outro rico que procurou a Jesus a diferença é que aquele rico de Mateus 19 era um oficial da sinagoga e o rico de Lucas 19 é um oficial de Roma um povo pagão que domina a Palestina aquele rico de Mateus 19 era um rico carregado de boa moral o rico de Lucas 19 é rejeitado e tratado como um pecador irrecuperável o rico de Mateus capítulo 19 é um rico popular todos o admiram o rico de Lucas 19 é um rico odiado as pessoas não gostam dele o rico de Mateus 19 tem a multidão lhe abrindo o caminho o rico de Lucas 19 tem a multidão dificultando a sua chegada a Jesus e fala a verdade se aquele jovem rico de quem a Bíblia não diz o nome tivesse vindo procurar a Jesus no mesmo dia que Zaqueu todos teriam salvo o jovem rico e condenado a Zaqueu mas olha a diferença Jesus olha para o jovem rico e diz queres ser salvo? vende tudo o que tens dá-o aos pobres depois vem e segue-me e a Bíblia diz que ele saiu entristecido e não voltou mais esse rico condenado de Lucas 19 não espera Jesus dizer ele mesmo diz eu dou aos pobres metade dos meus bens e se necessário for e tenho roubado alguém em qualquer coisa lhe restituirei quatro vezes mais é quando ele se desapega do poder da riqueza que um vai embora triste e o outro ouve hoje veio salvação a esta casa porque este também é filho de Abraão veja que o problema de Zaqueu não está na riqueza pela riqueza assim como a riqueza daquele jovem não impediria a sua salvação mas a dificuldade de reconhecer que Jesus Cristo é o dono de tudo Senhor de tudo e aquele que coordena a nossa vida então preste atenção primeiro obstáculo na vida de Zaqueu seu trabalho segundo obstáculo na vida de Zaqueu seu dinheiro eu tenho me deparado com pessoas ricas mas angustiadas aflitas no início do governo Fernando Henrique quando vivemos a primeira crise do real eu estava em Brasília e depois de pregar um domingo à noite fui procurado por um executivo do banco do BRB banco do Distrito Federal me pediu que na segunda-feira que haveria uma reunião de funcionários do banco e diretoria se eu poderia ir dar uma palavra de ânimo porque estavam executivos deprimidos homens cometendo suicídio e eu fui numa segunda-feira à tarde dar uma palavra e na minha palavra eu disse para eles identifique e me provem se vocês puderem uma moça salva por Jesus templo do Espírito Santo na esquina da prostituição me apresente um jovem que tem experiência na vida com Deus enterrando a cara na cocaína me identifique um rico em Cristo Jesus perdendo a esperança da vida e um executivo deu um sinal e disse pastor as estatísticas provam que você tem razão de alguma forma a fé faz o indivíduo suplantar dificuldades qual é o segredo eu disse para ele o segredo amigo é que a nossa base não está aqui a nossa base está além a nossa suficiência é Cristo e em Cristo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou aleluia glória a Deus o terceiro obstáculo da vida de Zaqueu o seu tamanho o tamanho de Zaqueu era um problema para ele naquelas circunstâncias veja o que o texto diz e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão porque era de pequena estatura eu não sei a estatura de Zaqueu mas o fato é que o seu tamanho não lhe favorecia diante da multidão provavelmente Zaqueu já tinha ficado na ponta dos pés tentando enxergar a Jesus mas ninguém lhe dava uma chance ele empurrava pedia licença cotovelava e alguém até ia abrir espaço mas quando olhava e via que era Zaqueu tomava a vaga e Zaqueu não via quem era Jesus havia uma limitação física que bloqueava a vida de Zaqueu mas deixa eu falar de um outro homem de pequena estatura que não só viu quem era Jesus mas se tornou o mais influente da história do cristianismo seu nome era Saulo depois de conhecer a Cristo ele tornou-se Paulo e as pesquisas dizem que Paulo era da estatura de aproximadamente um metro e cinquenta portanto não era um gigante e Paulo encontrou Jesus e se tornou o homem mais influente da história do cristianismo o que eu quero te dizer com isso é que não há limitação física que lhe afaste de Cristo não há barreira que lhe impeça de chegar a Jesus se o seu coração desejá-lo toda barreira será vencida e rompida e a salvação vai encontrar a tua alma para a glória de Deus Pai dá um toque no seu vizinho e diz pra ele não há barreira entre você e Jesus não há barreira entre você e Jesus por que que eu estou falando desses obstáculos eu vou lhe dizer daqui a pouco o quarto obstáculo na vida de Zaqueu era a sua religião qual era a religião de Zaqueu? nenhuma ele não podia praticar o judaísmo porque ele estava impedido de orar nas ruas estava impedido de orar nas praças ele não podia entrar na sinagoga Roma era uma nação de muitas declarações religiosas a influência da idolatria da Grécia em Roma era extraordinária não há relato de Zaqueu envolvido com a vida religiosa e o versículo 7 quando Jesus decide ir na casa de Zaqueu a Bíblia diz que as pessoas murmuravam dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um pecador eu acho incrível como a mentalidade religiosa consegue estabelecer títulos clichês sobre a vida daqueles que não praticam a mesma fé é incrível que a religião que deveria religar porque essa é a raiz da palavra religião religare a ideia de religião é trazer o homem de volta a Deus e ela em vez de ser ponte terminou por se constituir como parede que fez divisão se depender da religião só serão salvos os salvos significa dizer que nenhum de nós conseguiríamos chegar ao céu há um obstáculo porque a religião determina quem é digno da salvação e aí Jesus declara que ele veio para buscar e salvar todo que se havia perdido Jesus não veio procurar os achados ele veio procurar os perdidos Paulo diz assim fiel é esta palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal palavras de Paulo o que acontece então e porque eu estou falando dos obstáculos da vida de Zaqueu porque se nós formos analisar a maioria das pessoas tem um obstáculo para aceitar a fé salvífica eu fiquei sabendo essa semana de uma jovem que disse eu não posso ser crente porque eu tenho uma tatuagem eu já fiquei sabendo de outro eu não posso ser crente porque os meus pais eram católicos e eu não posso quebrar a tradição eu ouvi outro dizendo eu não posso ser crente porque meu pai quando morreu me fez guardião das suas imagens de escultura e se eu abrir mão os espíritos da minha família vão me perseguir e vão me matar eu atendi um que aceitou a Jesus como salvador aqui e abandonou a igreja porque um espírito maligno apareceu a ele e disse se você permanecer lá eu vou lhe enlouquecer eu venho nesta noite como instrumento de Deus representante da graça munido do poder do evangelho para lhe dizer que não há barreira não há entidade não há poder não há força que possa lhe deter porque maior é aquele que morreu na cruz por nós do que qualquer força que tenta te bloquear para a salvação aleluia aleluia não há homem sem jeito para Deus não há caso perdido para a graça não há homem irrecuperável diante de um salvador que deu-se a si mesmo por nós a bíblia diz em romanos capítulo 5 versículo 20 que onde abundou o pecado superabundou a graça aleluia agora vamos entender alguma coisa sobre o salvador para você compreender que toda barreira pode ser rompida o encontro de Jesus com Zaqueu revela para nós um salvador que busca o pecador olha o texto Zaqueu correu adiante de Jesus versículo 4 subiu em uma figueira brava para o ver porque Zaqueu sabia que Jesus haveria de passar ali agora observe que à medida que Jesus se aproxima Zaqueu percebe que o veria como será que estavam os batimentos cardíacos do publicano e me parece que Zaqueu não queria que Jesus percebesse a presença dele me parece que Zaqueu não estava muito querendo passar pelo vexame de as pessoas verem que ele subira numa figueira para ver Jesus passar então se essa interpretação procede Zaqueu está lá em cima mas está tentando se camuflar nas folhagens da figueira e enquanto Jesus passa eu estava lendo sobre isso hoje o texto bíblico sugere que Jesus não olhou para cima Jesus não parou olhou para cima e disse Zaqueu não é isso daí não 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 o texto sugere que Jesus vem caminhando para debaixo da figueira e diz Zaqueu como é que Jesus sabia que Zaqueu estava lá como é que Jesus percebe Zaqueu preste atenção o coração do salvador não ignora a presença do pecador que o quer as pessoas se assustavam em como Jesus sabia a vida delas você vai perceber alguns episódios da bíblia que as pessoas ficam assustadas como Jesus as conhecia vou dar um exemplo João capítulo 4 versículo 29 Jesus chegou à beira do poço de Jacó era meio dia e aparece uma mulher samaritana para tirar água e quando ela está tirando água Jesus se aproxima dela e diz assim eu gosto desse relato eu acho apaixonante a criatividade de Jesus porque ele se aproxima dela e diz assim me dá um pouco de água só que havia uma briga étnica entre judeus e samaritanos a história revela que os samaritanos se sentiam casta ou etnia superior aos judeus e os judeus se sentiam uma casta superior aos samaritanos a briga era tão séria que um judeu me disse que um judeu não lavava os pés no tanque onde um samaritano havia lavado as mãos e quando Jesus chega para ela e diz me dá um pouco desta água ela olha para Jesus e diz assim como podes tu sendo judeu conversar comigo que sou samaritana o que ela está dizendo é quem és tu para se dirigir a mim quem é você para conversar comigo você inferiu a mim aí Jesus olha para ela e diz assim se tu soubesses quem é que fala contigo tu me pediria e eu te daria água viva aí a mulher diz assim não tens nem com que tirar aí Jesus diz aquele que beber desta água tornará a ter sede mas o que beber da água que eu lhe der nunca mais sede terá a mulher então diz assim senhor há uma briga entre nós judeus e os samaritanos que dizem nós acreditamos que deus tem que ser adorado no monte e vocês acreditam que deus tem que ser adorado em jerusalém eu sei ela diz que quando o messias vier ele nos ensinará a verdade aí Jesus diz assim eu sou eu sou o messias eu que falo contigo vai e chama o teu marido a mulher disse assim não tenho marido e Jesus disse dissestes bem porque tiveste cinco e o que estáis agora não é teu quando Jesus disse isso a mulher falou vejo que és um profeta ela se surpreende com a maneira como Jesus sabia da vida dela dá uma cotoveladinha de leve no seu vizinho e diz pra ele Jesus conhece a sua vida tem um outro exemplo que está lá no evangelho segundo João também capítulo 1 salvo engano é o versículo 48 quando Felipe chega para Nataniel ou Natanael e diz assim vem que eu quero te apresentar o messias vindo de Nazaré Natanael diz assim pode porventura vir alguma coisa que presta de Nazaré porque que Nazaré era considerado uma cidade de prostitutas de mendigos de marginais quando Natanael vem conhecer a Jesus Jesus olha para Natanael e diz assim eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira aí Natanael se assustou e a tradição cristã diz que Jesus falou aquilo não era porque Natanael estava sentado debaixo da figueira na hora que Felipe conversou com ele a tradição cristã diz que naquela noite em que José fugiu de Belém com Jesus recém-nascido para o Egito a mãe de Natanael escondeu a Natanael recém-nascido nas folhagens de uma figueira ninguém sabia aquela história só Natanael e a mãe dele aí Jesus chega e diz eu te vi escondido debaixo de uma figueira ele diz assim agora eu creio que tu és o Cristo que haveria de vir presta atenção Jesus não apenas sabe a sua vida Jesus sabe detalhes da sua vida coração de Zaqueu está disparado mas Jesus para e o chama pelo nome porque porque Deus conhece as suas ovelhas pelo nome provoca aí o vizinho diz pra ele Deus conhece o seu nome querido Deus sabe o teu nome Deus sabe o teu nome eu conheci um pastor nós temos um diácono aqui que o conheceu também o diácono Clécio pastor Florentino Novaes pastor Florentino Novaes foi pastor batista em vitória da conquista por mais de 30 anos antes de se converter ele era pistoleiro executava serviços de eliminação de alvos amando e ele diz que um dia saiu de Itambé e foi a Natal para eliminar um alvo e quando ele chegou em Natal e procurou a pessoa que ele haveria de matar o indivíduo tinha viajado e ele perdeu a viagem e ele foi para um poço de gasolina e pegou uma carona com um caminhoneiro chateado porque perdeu a viagem quando chegou em Paulo Afonso ele disse que o caminhoneiro cochilou ao volante e ele disse ao caminhoneiro se você quiser eu dirijo para você e o caminhoneiro entregou o volante foi dormir e ele foi dirigindo para o caminhoneiro só que por volta de meia noite ele ouviu uma voz no teto da cabine do caminhão que disse assim Florentino eu amo você e ele disse que sacou a arma e perguntou quem está falando quem está aí e ele parou o carro e desceu do carro e subiu na carroceria na carga não tinha ninguém colocou a arma na cintura e voltou a dirigir duas horas depois dirigindo a voz bradou no teto do caminhão e disse Florentino eu amo você ele parou de novo sacou a arma desceu do carro procurou não viu ninguém colocou a arma na cintura voltou a dirigir amanhecendo o dia a voz bradou de novo e disse Florentino eu sou Jesus e eu amo a sua alma ele disse que começou a chorar e chorou e chorou e o caminhoneiro acordou com ele chorando e tomou o volante o caminhoneiro parou para tomar café ele disse não eu não quero comer e chorava o caminhoneiro parou para almoçar ele disse eu não quero almoçar chorando chegou em vitória da conquista por volta de seis da tarde chorando pegou o jipe dele foi para a fazenda em Itambé chorando quando ele entrou em casa a mulher dele perguntou e aí você está bem e ele disse não quero conversar e entrou chorando e pegou acervo de armas que ele tinha foi para o fundo da casa cavou um buraco e começou a jogar as armas dentro quando os meninos foram chegando doze filhos os meninos foram chegando a irmã Nisdete disse não mexe com teu pai ele deve ter feito uma miséria do inferno para estar nesse estado não toca nele e deixa quieto ele enterrou as armas todas no outro dia Nisdete queria ser crente Florentino não deixava era dia de culto na hora do culto Nisdete se vestiu e foi saindo de ponta de pé pensando que Florentino estava dormindo quando ela passou ele estava na varanda e perguntou vai para onde ela disse para lugar nenhum ele disse ia assim você ia para a igreja e agora eu vou também ela disse não, não eu não vou mais não porque ela sabia que onde ele chegasse ele fechava a boate ele fechava o clube ele fechava a igreja ela disse não, eu não vou para a igreja mas ele disse agora você vai ela disse mas eu não quero ir mais hoje ele disse ou você vai ou eu mato você ela disse então nós vamos e foram para a igreja e o pastor Florentino me contou um dia com lágrimas seus olhos verdes translúcidos chorava para dizer isso que enquanto o culto acontecia as pessoas foram saindo da igreja com medo dele no final do culto só estava ele a mulher dele e o pastor e o pastor terminou o culto e Florentino disse ei pastor não vai perguntar quem quer ser crente não, eu quero ser crente e o pastor disse pois não seu Florentino eu vou orar pelo senhor e orou de lá ó Deus toma essa alma ele disse que levantou chegou perto do pastor pegou na mão do pastor e disse põe a mão na minha cabeça e ora por mim direito e ele ajoelhou e o pastor orou por ele ele dizia assim pastor Josué quando terminou de orar o pastor estava suado ele estava pingando de suor mas Florentino mas Florentino se tornou um grande evangelista um grande ganhador de almas um grande ganhador de vidas para Deus porque Deus conhece o teu nome e tem um plano na tua vida aleluia Deus tem um plano na tua vida a experiência de Ezaquiel nos revela um salvador que busca o pecador a experiência de Ezaquiel nos revela um salvador que chama o pecador desce depressa porque Jesus diz desce depressa provoca o vizinho e diz para ele salvação é para hoje a pressa da salvação é pela tua própria vida ela não pode ficar para outro dia por quê? porque o amanhã não pertence a mim nem a você não há garantias acerca do amanhã desce depressa porque hoje me convém pousar em tua casa segundo os Coríntios capítulo 6 Paulo diz que hoje é o dia da salvação e agora é o tempo aceitável quando o ladrão olha para Jesus na cruz e diz assim lembra-te de mim quando entrares no teu reino Jesus responde hoje mesmo estarás comigo no paraíso hoje não é amanhã não é depois da ressurreição não é depois de alguns sacrifícios a salvação de Deus para a nossa vida é hoje porque o seu plano conosco é para hoje porque o adversário gostaria de te destruir hoje então Deus te cria oportunidade de nova vida hoje hoje estarás comigo no paraíso desce depressa hoje me convém pousar na tua casa e é interessante que Zaqueu tem que descer descer do orgulho descer da religiosidade descer da autodefesa descer dos seus próprios argumentos descer dos seus próprios pecados em arrependimento descer há uma oportunidade de vida para o homem em Deus aleluia há uma porta aberta de Deus para cada homem que o deseja há um milagre que só Jesus pode fazer na vida do pecador o milagre que eu estou pregando não é a igreja quem faz não é o pastor quem faz não é o padre quem faz só aquele que morreu na cruz do calvário pode mudar a minha vida e a tua vida e nos dá esperança de vida eterna hoje o encontro de Jesus com Zaqueu revela para nós um salvador que busca revela para nós um salvador que chama pelo nome e é incrível o encontro de Jesus com Zaqueu revela para nós um salvador que se convida olha como Jesus quebra o protocolo a tradição judaica revela que alguém para ir na casa de outrem tinha que ser convidado se não fosse convidado tivesse ido sem o convite por uma emergência não podia chegar e bater na porta tinha que chegar na entrada limite da da casa na cerca da casa no portão da casa e gritar Shalom e quando o dono da casa respondesse Shalom ele falava a segunda vez Shalom e o dono da casa respondia a segunda vez e ele falava a terceira vez Shalom e o dono da casa respondia a terceira vez se ele falasse uma vez e o dono não respondesse significava que ele não era bem vindo o dono não queria receber visita mas Jesus olha para Zaqueu e diz assim desce porque eu vou dormir na tua casa Jesus se oferece um salvador oferecido um salvador que não espera convite para entrar um salvador que se apresenta disposto a habitar olha Apocalipse 3.20 eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei em sua casa cearei com ele e ele comigo presta atenção Jesus estará à porta da tua vida Jesus está à porta do teu coração Jesus está à porta da tua casa e sabe o que é mais extraordinário nisto ele faz questão pela sua alma Jesus faz questão por você lembro agora de um testemunho de Lázaro Lázaro irmão cantor amigo nosso Lázaro diz que quando ele estava vivendo o melhor momento da sua carreira profissional lá fora junto com Holodum abriram uma igreja em cima da casa dele ele ficou com tanta raiva que ele não conseguia ficar um dia sem aqueles irmãos fazerem culto que ele saiu daquela casa e alugou outra quando ele chegou na outra casa tinha uma barraquinha de vender bala na porta da casa e o dono da barraquinha era crente e tocava aí no evangélico o dia todo e ele disse esses crentes estão me perseguindo Deus faz tanta questão por sua vida que onde você chegar Deus criará uma circunstância para revelar você o quanto ele te ama o quanto ele faz questão de você eu lembro me encerro pastor Cláudio Camp talvez o homem mais calmo que eu já conheci o mundo desaba ele não altera o timbre e ele disse que um dia um empresário da igreja chegou para ele e disse assim Cláudio eu estou indo para Suécia a negócios a minha mulher ia comigo mas ela adoeceu as passagens estão pagas não estão emitidas você não gostaria de aproveitar e passar uns dias na Europa oh queridão uns dias na Europa com passagem paga todo mundo está sentindo essa chamada fala sério Cláudio Camp disse eu vou para Europa e foi para Suécia quando ele desembarcou em Estocolmo ele viu a divulgação de uma grande conferência evangelística com o pastor Paul Yongchon que é pastor da maior igreja do mundo na Coreia do Sul e Cláudio Camp comprou a inscrição e foi para a conferência e ele disse que enquanto o culto acontecia e Yongchon pregava quando Yongchon convidou as pessoas para virem a frente receber a oração Cláudio Camp viu quando um europeu passou do lado dele e Deus falou com ele desce arquibancada acompanha esse sueco e ora por ele ele disse que falou com Deus o senhor está de brincadeira eu mal falo português vou orar por um sueco para com isso Jesus e Jesus falou com ele se apresse e ore por ele e ele disse que falou com Deus eu não vou não não tem sentido estou ficando maluco e Deus falou com ele não teime desce e ore pelo sueco como ele é muito lento ele disse que desceu mais devagar ainda que é para dar tempo o pastor terminar a oração o sueco voltar ele perdeu o sueco no meio da multidão e Jesus desistir daquele mico mas ele disse que enquanto ele ia caminhando no campo bem devagar o sueco caiu desmaiou aí não teve jeito ele acompanhou o sueco e ele ajoelhou perto do europeu e começou a orar em português e ele disse senhor ama a alma deste moço namora o coração desse rapaz ele disse que enquanto ele orava o sueco abriu o olho e gritou em português Jesus me ama agora eu sei que Jesus me ama e ele disse que o sueco levantou e partiu no meio do estádio fazendo aviãozinho e gritando Jesus me ama Jesus me ama Jesus me ama Jesus me ama terminou a oração e o pastor pregador viu a movimentação e mandou chamar o jovem para perguntar o que estava acontecendo é muito comum entre os americanos entre os europeus o pastor convidar alguém para vir à frente falar do seu testemunho de salvação porque aquela alegria e o sueco pegou o microfone e alguém o traduziu para o pastor Claudio Camp e o sueco disse eu nasci na Suécia mas os meus pais foram enviados como missionários para o Brasil na década de 80 por mais de 10 anos os meus pais serviram ao campo missionário no Brasil naquela década no final da década de 80 os meus pais foram trazidos de volta por causa de enfermidades e quando meu pai faleceu eu me revoltei com Deus me envolvi com as drogas com a prostituição tentei o suicídio três vezes disse o jovem e hoje quando eu vi o anúncio dessa cruzada eu parei na frente do espelho e disse para Deus eu vou te procurar mais uma vez na minha vida e é a última vez que eu vou numa igreja e eu quero hoje um sinal de que o Senhor me ama e eu não quero um sinal qualquer se o Senhor me ama eu quero que alguém ore hoje por mim em português não serve em inglês não serve em alemão tem que ser em português presta atenção como Deus na sua onisciência age uma semana antes Deus compra uma passagem para um brasileiro lava esse brasileiro do Brasil para a Suécia só para provar a um jovem que o seu amor não falha nunca porque ele é o salvador que não se cansa de amar fica de pé por favor quem puder em nome de Jesus dá uma olhada na pessoa do seu lado e diz para ele assim Deus ama muito você Deus ama muito você o amor de Deus por você é esplêndido e ele quer salvar a minha vida e a sua vida eu quero orar contigo agora eu vou pedir a Deus que a sua graça que paira sobre este lugar cubra o seu coração nesta noite peça a Deus agora que a sua graça cubra o teu coração agora Senhor Tu és o Deus de toda graça e na tua graça o teu maior prazer é salvar está escrito Senhor que anjos estão apostos para celebrarem ao cordeiro quando pecadores são salvos e redimidos pelo sangue derramado na cruz eu peço agora Senhor que esta graça que paira sobre este lugar inunde cada coração cada vida gerando agora o convencimento pelo espírito do pecado da justiça e do juízo e nesse trabalhar do teu espírito Senhor gera uma sede profunda por nova vida vida nova em Cristo Jesus nesta noite Senhor nós te clamamos e te agradecemos amém ar – Transcrição e Legendas Pedro Negri